Tenho que esquecer, vou morrer de amor por ela Vou enlouquecer, se eu não conversar com ela Dentro do meu peito explode um grito Sentimento em conflito, vejo o mundo desabar Desabar Grito silencioso, não posso evitar No meu peito aberto, não posso mais suportar Quero dizer, quero expressar O quanto eu amo você, não posso negar Oh, amor pura Oh, não posso evitar O meu coração tá dominado De repente foi laçado Será que ela vai me amar? Posso até prever que vou passar Por maus cuidados vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão Que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Parei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E sentimento Que eu tenho no meu peito Tenho que esquecer Não vejo o mesmo Eu tenho no meu peito O que eu tenho no meu peito Obrigado.